Com a permissão do seu pai, eu adoraria acompanhá-la ao baile. Eu não sabia que vocês estavam se dando tão bem. O que está havendo aqui, Carlton? Will está interessado em Mimi Monforto. Eu estou ensinando a ele como ser um cavaleiro. Ah, quero entrar nessa. Meu Deus. Observe, Will. É assim que um perfeito cavaleiro se dirige a uma senhorita. Sabe, Mimi... Eu poderia dizer que você tira nota 10 com louvor no meu ranking? Acho que não. E você, tio Phil, como é que chegava nas gatinhas? O que eu vou dizer agora mudará a sua vida para sempre. Está atento? Estou. Primeiro, eu seguro a sua mão. E então, a acaricio de modo quase imperceptível. Olho no fundo dos seus olhos, sopro levemente a sua orelha. Meus lábios esboçam um leve sorriso e murmuro um som grave e hipnótico. Oh, Philip, foi isso que você fez no nosso primeiro encontro. Isso mesmo. Acho que arrumei um concorrente. Se me permite, senhor. Claro, Jalfre, e se você acha que pode fazer melhor. Mademoiselle, a minha vida não passava de uma mera sombra até o momento em que você surgiu. Seja o acaso, a vontade divina ou o destino, se preferir que tenha nos unido. Eu seria um tolo se deixasse este momento passar sem lhe dizer o quanto você cativou profundamente os meus sentimentos. Ai, meu amor! Posso acompanhá-me, senhor? Não. Então, Smithers, onde você estuda, qual universidade quer ir e que carreira pretende seguir? Bel Air Princeton e cirurgia torácica, senhor. Essa é a minha especialidade. E qual é a área que mais lhe interessa? Ah, aqui tem incisão. Ah, tem a minha predileta também, ouça. Que bom você gostar de polo. Eu tenho um plantel excelente de árabes. É mesmo? Com turbantes e tudo? Muito engraçado, Smithers, muito engraçado. Você me enganou, hein? Eu pensei que fosse um completo idiota. Ah, essa é a minha filha. Quer conhecê-la? Puxa, senhor, eu tenho uma dúvida enorme quanto a isso. Eu sou terrivelmente tímido com o sexo frágil. Ah, bobagem, bobagem. Oi, papai. Filhinha. Eis alguém que eu gostaria que conhecesse. Mimi Kipsmitters, da equipe de Remo de Bel Air. Um cavaleiro e intelectual que logo será um ótimo cirurgião. Nem tanto, senhor. Vou deixar vocês dois a só. Olha só, antes que você fique muito animadinho, eu vou logo dizendo uma coisinha. Eu já estou cansada desses mauricinhos sem graça. O quê? Eu não quero um idiota que fique puxando o saco do meu pai. Eu quero um homem de verdade, um tipo perigoso, alguém instigante, um cara das ruas. Qual é a graça? Aí, gatinha, aí, gatinha, na boa, na boa, numa boa. E aí, minha filha, é comigo mesmo. Eu não curto esse barato de mauricinho. Foi o Calto que me meteu nessa furada. Eu fui criado no meio da rua. Esta foi a pior imitação que eu já vi na vida. Isso não é imitação. Lá você é pra valer. Aí, ô, Calto, vem cá. Mimi Kips. Calto, você pode dizer pra ela quem eu sou realmente? Quem você é realmente? É. Ele é a Kipsmithler de Connecticut. Veio transferido de Andover para Bel Air para participar da equipe de Remo. Não, não, não. Diz pra ela de onde eu vim realmente. Inglaterra? Não, não, não. franchiseützzzzzzzzzzzz還.